Fala galera ligada no Super Lutas, eu sou o Lartiviana, hoje eu tô aqui pra bater um papo com Thiago Marreta que neste sábado, dia 28, enfrenta Jack Hermeson, o card principal do UFC São Paulo. Marreta que vem de dois bons nocautes, né, você emplacou uma série de quatro vitórias, aí teve dois tropeços, já recuperou a boa fase. Fala um pouco pra gente dessa fase que você tá, entrou no ranking dos médios. Então, graças a Deus, eu tô vindo aí de duas vitórias pro nocaute, né, a gente tava bem, quatro vitórias, teve aqueles tropeços, e aí conseguimos emplacar duas vitórias, então tem sido um ano muito bom, espero fechar com chave de ouro agora na UFC São Paulo. Você disse, eu vi uma entrevista sua que você falou que não é que não gostava, porque você preferia lutar fora de casa. Por quê? Explica um pouco pra gente por que essa preferência, que não é muito comum, né, às vezes o brasileiro gosta de lutar com a torcida a seu favor. É verdade, então, acontece que, assim, uma galera sabe, assim, quem me conhece sabe, eu fui militar, servi sete anos. Então, assim, quando eu vou lutar lá fora, me dá uma empolgação a mais, que parece que eu vou representar meu país, sabe, levar a bandeira do país lá fora, sabe, ir pra uma missão. Então, eu fico mais empolgado, assim, com isso, mas é sempre bom lutar aqui também, eu que lutei em Curitiba, pô, pra mim foi o mais emocionante. O maior evento, né, do Brasil, né? É, e o mais emocionante, assim, em termos de torcida, de galera, de público, assim, não tem comparação pra mim, foi o melhor. Então, eu gosto de lutar aqui no Brasil também, mas o detalhe é só esse mesmo, é questão de, sabe, sei lá, parece que eu tô indo pra uma guerra, pra uma batalha, então é isso. E você faria, né, no último sábado, que foi o UFC na Polônia, você foi escalado pra fazer o main event, acabou não dando certo, seu adversário acabou não assinando com o UFC, você sentiu um pouco, frustração é uma palavra forte, mas você ficou um pouquinho incomodado dessa luta ter caído? Não, é, na verdade, fiquei um pouco triste, né, porque ia ser o meu primeiro main event, então tava, pô, muito feliz, treinando pra cinco rounds e tal, super empolgado, e aí acabou que o meu adversário não assinou o contrato, não quis lutar, e aí, mas eu não tenho que reclamar, eu tenho que agradecer, na verdade, tanto o meu empresário quanto o UFC. Partiu deles? Ou você que pediu uma chance, assim, pra lutar o main event? Não, partiu deles, partiu deles, e agradeço a eles a oportunidade de terem me colocado aqui no Brasil, no UFC São Paulo, uma semana após, né, da data que eu lutaria, então, assim, não tive que interromper o meu campo de treinamento, só dei uma continuidade, então isso é muito importante, se tivesse outra data mais longa, eu teria que interromper, ver qual seria a data, né, então... Ficou um campo meio quebrado, né, meio quebrado, então... Rapidamente eles já me colocaram aqui no UFC São Paulo, então, só tenho que agradecer, e tô muito feliz de estar lutando aqui. Você pretende, ficaria na expectativa de, passando essa luta, receber essa oportunidade, uma segunda oportunidade, dessa vez, confirmar, lutar no main event, talvez no começo do próximo ano? Ah, espero que sim, né, pensando agora primeiro nessa luta, o importante é vencer o Jack, que é um lutador duríssimo, e aí passando, espero ter uma oportunidade de chegar a fazer um main event. Uma outra entrevista que eu vi, você disse que não costuma assistir muito as lutas dos seus adversários, mas o que os seus treinadores te passaram sobre o Hermeson? Claro, você vai buscar a luta em pé, né, você é um trocador, mas o que você tá esperando da postura dele? É, então, sei que ele é um cara que movimenta bastante, né, que não é comum entre os pesos médios, ele tem esse diferencial que eu também tenho, que é movimentar bastante, trocar de base, então, ele faz isso muito bem também, então a gente, é, acho que vai ser um, uma luta bastante movimentada, assim, meio que um jogo de xadrez, né, tentando achar a distância ali, tanto eu quanto ele. Você acha que ele vai buscar a luta em pé contigo ou vai tentar levar o chão? Não, eu acho que não, eu acho que ele pode até trocar um pouco, mas eu acho que a intenção dele é botar pra baixo, trabalhar o grau nepal, porque ele tem um grau nepal bom, né, e trabalhar a luta de solo. Onde que foi feito o seu camp? Foi dividido aqui na Tata e lá na América Top Team? Sim, eu comecei no Rio de Janeiro, na Tata Fight Team, a minha equipe, e aí depois, até atrasou um pouco a média lá pros Estados Unidos por causa do furacão, tive que esperar passar, ver como é que ia ser, mas depois eu fui pra lá e finalizei o camp lá. É, passando pelo Hermerson, na sua última vitória, você pediu uma revanche com o Musassi, né, acabou não dando certo, obviamente, porque o Musassi foi embora, foi pro Bellator. Tem algum outro nome ali na sua frente do ranking que te endereçaria, que você acharia que seria um combate interessante pra você ir sumindo cada vez mais na divisão? Ah, tem vários caras ali, né, cara, eu já dei algumas entrevistas, alguns nomes, mas... É, esse ranking é meio complicado, né, então a gente não tem que se apegar... Eles não seguem muito a lógica. É, não seguem muito a lógica, então não adianta se apegar muito a isso. Então, meio que, na verdade, eu quero é lutar, passando pelo Jack, eu quero outro adversário, e se tá no ranking ou não tá, tanto é que meu filho me ofereceu no Jack, ele nem ranqueado, tá, eu sei que ele tá, então eu não me apego muito ao ranking, eu acho que eu tenho que lutar e vencer minhas lutas, e vencendo, e vencendo, e através disso a gente vai subindo. E quais são os seus objetivos a curto prazo dentro da categoria dos médios? Em duas, três lutas, você se imagina em qual parte do ranking, em qual parte da tabela da divisão? Ah, eu acho que... Às vezes, só, nem o ranking em si, né, não na posição do, é, posição oitavo, nome, mas na categoria como geral, como você quer ser considerado ali? Assim, eu acho que eu já sou visto como um dos tops da categoria, e a intenção é cada vez mais ser visto, ser enxergado como um possível desafiante, né, então essa é a nossa intenção, que antes de duas ou três lutas aí, começarem a já falar em meu nome próximo de uma disputa de cinturão. Essa até é uma pergunta que eu ia te fazer, o topo da categoria, tirando o campeão interino, o Itaker, que tem menos de 30 anos, a maioria tá chegando já numa idade um pouco mais avançada. Tem o Romero com 40, o Jacaré com 38, o Bisping 39, como o Sábio se continua. Você sente que a categoria dos médios tá passando por um momento de renovação? E uma segunda pergunta junto, você sente que você tá preparado pra carregar essa imagem, esse posto dessa nova geração do Brasil que tá surgindo? Com certeza, eu acho que tem uma galera aí que já tem uma certa idade, acho que dentro de um, dois anos já devem estar se aposentando, mas também tem uma galera nova, forte, chegando aí. Então acho que a categoria realmente tá num processo de renovação, e acho que eu tenho condições, plenas condições, de assumir essa responsabilidade e de estar representando o Brasil lá no topo da categoria. Só pra gente encerrar, qual que é? Se você tivesse que escolher um palpite pra disputa de cinturão da categoria, no próximo sábado, o Michael Bisping e o Jair St. Pierre se enfrentam, quem que vai sua aposta aí? Se tivesse que colocar um... Torcida ou aposta, você diz? Pode ser os dois, pode ser os dois. É emoção e razão. É, vamos lá. Torcida e emoção vai pro São Pierre. Acho que é quase unanimidade, né? E mais... Fica razão, analisando. Então, é... É, eu acho que o Bispo tem chance, cara. Muita gente fala que não, mas fica razão, ele é mais pesado, ele é um peso médio, sabe? O São Pierre tá voltando de um longo tempo parado. Claro que a gente sabe que o São Pierre é São Pierre, né, ele é um cara atlético, se mantém treinando, mas ele já é um meio médio pequeno, né? Então, eu acho que isso ele possa sentir, né? Ainda mais se ele buscar esse jogo de grepe, agarrado, como ele falou que vai tentar fazer, colocar o Bisping de costa no chão. Eu acho que ele possa sentir essa troca de força e cansar. Então, ele não quer razão, assim, ainda, eu acho que o Bisping... 60 com a Arreta. 60 com a Arreta, pra ele. Arreta, obrigado pelo papo, cara. Falou, obrigado. Muito obrigado, bom trabalho no sábado, que é o mais importante que nenhum de vocês tem alguma lesão, algo do sério. Só que quiser deixar um recado pra galera do Super Lutas, fazendo favor, pra te acompanhar no próximo sábado. Aí, galera do Super Lutas, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Conto com a torcida de vocês no sábado, dia 28. Pode esperar uma luta com bastante emoção, porque eu vou pra cima, eu vou pra nocautear. Esse é meu estilo de luta, meu estilo de lutar. Então, eu vou buscar a vitória a todo custo. E eu tenho certeza que essa luta não deva durar a 13 rounds, não. Eu vou pra terminar antes do tempo. Então, conto com a torcida de vocês. Valeu. Tchau.